Segura esse padrão aqui, ó! Agora tudo pra eu vir Nenhum dúzia, uma volta ruim, como a senhora é viver É que a gente se casa num susto, mas eu não sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu não lembro E pegar uma praia de louro em si, amém, ô! Ô, casa bonita! A gente se envia aqui, sabe o que eu já tô aqui? Juntar dinheiro, trago na rua, evita de jantar, glória e bafinho, garante as eras E daqui a almoçar, se quiser ter filhos, alguém te confessa Imagina na escola um menino chutando bola, ela brincando de boneca Agora tá vindo pra me ouvir Tem duas notícias, uma volta ruim, como você quer aprender É que a gente se casa num susto, mas eu não puder, não sumir por um tempo E pegar uma praia de louro em si, amém, solta mais ou assim Ô, casa bonita, a gente fica assim, amém, não se faz Juntar dinheiro, trago na rua, evita de jantar, glória e bafinho, garante as eras E daqui a almoçar, se quiser ter filhos, alguém te confessa Imagina na escola um menino chutando bola, brincando de boneca Que gostou faz barulho